A partir de hoje começa a valer uma nova lei para a cobrança de juros da dívida do rotativo do cartão de crédito que não podem passar de 100% do valor da dívida. A lei faz parte do projeto Desenrola e teve aprovação do Conselho Monetário Nacional. Vamos conversar com o repórter Bruno de Oliveira que tem mais informações pra gente. Oi Bruno, boa noite, o que muda agora? Olá Gisalma, boa noite pra você, um bom começo de ano. Pois é, essa medida vem ajudar muito o bolso do consumidor, mas é preciso ter bastante cuidado na hora de fazer as contas ao longo do ano. Não é um cheque em branco pra gastar, mas pra explicar mais essa questão eu converso com o Cláudio Shimoyama, ele que é economista. Cláudio, uma boa noite pra você. Eu queria saber primeiramente, na prática, o que essa nova regra define? Boa noite Bruno. Bom, na prática essa lei define que o poder aquisitivo vai melhorar, que a taxa de juros hoje do cartão ou do crédito rotativo, antes, até ontem, na média de 450% ao ano. A partir de hoje, esse limite passa a ser de 100%. Então é uma redução significativa, uma boa notícia para aquele que não consegue pagar o seu valor da fatura e joga ou empurra para o crédito rotativo. Então, a partir desse momento, se ele não tiver uma boa negociação com o banco, o limite é de 100% ao ano. E na prática, a gente pegando um exemplo de uma fatura de mil reais, por exemplo, o que acontece a partir de agora? Boa. Então, se você tem um valor de mil reais, você não conseguiu pagar no vencimento e empurra, joga para, leva para o crédito rotativo, a partir de agora, de 100% desse valor, então, de mil passa a ser dois mil reais. Aí você vai, independente do prazo, você tem esse limite de dois mil reais. Antes disso, esse mil reais, ele passava a ser cinco mil trezentos e cinquenta. Por quê? Você tem uma média de quatrocentos e trinta por cento de juros. Então, e dividindo, se você pegar esse dois mil por dez parcelas, será duzentos a partir de agora. Antes, se você pegar cinco mil e trezentos por dez, quinhentos e trinta. É uma diferença de mais de trezentos reais que hoje você deixa de pagar, de uma taxa que até ontem era uma das maiores do planeta. E para que essa medida nova fosse estabelecida, foi necessária uma série de discussões, né? Na verdade, veio da lei do governo, que é um programa, desenrola desse programa, lógico, teve várias negociações, mas, de qualquer forma, é uma lei que vem agora para valer, para ficar, né? E vem contribuir para que o nosso consumidor consiga pagar dentro das suas possibilidades. É lógico, tem que pensar bem antes de usar o cartão de crédito, não é? Mesmo assim, então, vale o planejamento. Isso não significa que a pessoa pode gastar aí indiscriminadamente, né? É verdade. O limite de cem por cento é alto. Se você for pegar, né, cem por cento ano, de um valor de mil, você vai para dois mil, mesmo com a redução, é alto. É lógico que você tenha uma boa negociação, entender que o cartão de crédito é uma opção mais ideal, você planejar e utilizar o pagamento à vista, no PIX, que tem desconto, não é? Tá certo. Muito obrigado pelas dicas, pelas informações. Lembrando, então, que essa medida começa a valer hoje, quarta-feira, dia 3 de janeiro, e já pode ser aí um grande auxílio para o bolso do consumidor, mas, mesmo assim, é necessário o planejamento na hora de gastar. Eu volto com você, Gisarro. Verdade. Obrigada, viu, Bruno? Bom trabalho. Obrigada.